Canal Dublo Imitando apresenta Deus Medlip 5 Especial Dublo Paródias Só de pensar que nós dois éramos dois E o feijão, você e arroz Temperados com sazão Eu queria um apartamento no Guarujá Mas o melhor que eu consegui foi o barraco em Itaguar Você não sabe como parte o coração Ver seu filhinho chorando, querendo ter um avião Você não sabe Você não sabe como eu fico chateado Ver meu cachorro babando Por um carro importado Prepara que agora é hora do show das poderosas Que merda é essa, Shiryu? O que você tá fazendo? Seia, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei O quê? Meu exército é pesado, a gente tem poder Super fantástico, amigo Oh, que bom estar contigo no nosso balão Cinco macaquinhos Pularam da cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Eu não sou um veterinário A criminalidade tomou conta da cidade E a sociedade põe a culpa Nas autoridades Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou um dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia agradecer porque consegui comprar um Corcel 73 Saiba que meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vão me embriagar E se eu pegar no sono, me deite no chão Hum, bem na hora H No ponto alto do amor Já era de guarda decodou Se eu guarda eu não sou vagabundo Ele tá dizendo que ele é vagabundo, né? Delinquente, ele é só um cara carente Ele dormiu na praça Pensando nela Ele tá querendo que eu seja amigo dele Amigo Me bata, me prenda, faça tudo comigo Eu tenho uma boca Que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com a Adalena vão embora E agora Ninguém vai pegar a gente 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 Ninguém vai pegar a gente